em um cangote bem cheiroso e vamos combinar que tem alguns cheiros que marcam a nossa memória. Uma pessoa, um momento, um lugar. Agora, eu não sei vocês, mas é comum a gente não sentir mais a fragrância do nosso próprio perfume, né? E isso tem uma explicação e a nossa equipe foi descobrir. O cheiro do nosso perfume diz muito sobre nós mesmos. Você já deve ter ouvido elogios a respeito, mas às vezes ficamos tão acostumados com a fragrância que acabamos não sentindo mais. Porque acontece a saturação olfativa. Muitas pessoas até acham que é o perfume, que não está mais com aquela concentração, que não está mais cheiroso, mas não é. É porque o nosso olfato, o nosso nariz, ele já se acostumou com aquele cheiro. Nesse caso, o ideal seria trocar de perfume pelo menos por um tempo. Se você aí de casa tiver mais de uma opção de perfume, dá uma variada, usa outra fragrância e após uma semana, você usa aquela fragrância que você não consegue mais sentir o cheiro. Aí você já vai conseguir sentir o cheiro novamente. Você vai ver que está voltando a sentir o cheiro, porque está tirando aquela dependência do olfato, variando as fragrâncias. Os cheiros mudam quando entram em contato com a pele. Isso pode alterar a durabilidade do produto, mas tem como resolver. Eu vejo que muita gente de casa pega, passa o perfume e esfrega. Uma das dicas primordial que talvez você não saiba, não esfregue o perfume. Deixa ele secar naturalmente. Por quê? Conforme você vai esfregar, você vai quebrar as partículas do perfume e isso vai fazer com que ele evapore mais rápido. E outra dica também bem importante é você usar hidratante. De preferência, o hidratante da mesma fragrância do perfume, porque aí vai fixar bem mais. Existem partes do corpo indicadas para passar perfume e ajudar na fixação. Uma das partes ideais para você passar o perfume é sempre nas partes mais quentes do corpo, como o pulso, no antebraço, atrás aqui da orelha. A gente também recomenda, tem muita gente que passa perfume no cabelo. Não é muito ideal passar o perfume no cabelo, então assim, sempre passar mais nessas partes, como o pulso, o antebraço, atrás do pescoço, atrás da orelha. Então essas partes são ideais. Escolher o perfume certo não é uma tarefa fácil. Em alguns casos você pode inclusive ir até a loja e aplicar diretamente na pele. Isso porque existe o perfume indicado para cada tipo de pele. Se a sua pele é uma pele mais oleosa, então a tendência é o aroma fixar mais. Se a sua pele não tem tanta oleosidade, ela vai ter essa dificuldade para fazer essa aderência. No caso das peles, que são as peles mais secas, faz uma junção de um hidratantezinho, que aí vai fazer com que essa oleosidade venha permear esse ativo. Fazer escolhas inteligentes é sempre bom. Entenda qual o perfume indicado para o seu tipo de pele. Para a pele oleosa, como ela vai ter essa oleosidade da pele, usar mais os aromas e os perfumes, que eles são mais suaves. Já por essa tendência de ele ter essa fixação maior. Se for uma pele seca, fazer essa junção, porque ela vai ter essa dificuldade na aderência do aroma, faz essa união com o hidratante. Se for uma pele mista, aí você pode estar optando por qualquer um dos tipos de fragrâncias. E aí a gente vai ter também essa diferença entre a pele negra e a pele branca. A pele negra, por ela ter mais essa oleosidade, então ela vai ter mais fixação, optar por uns perfumes e fragrâncias mais suaves. E as peles mais claras, vai ter mais aderência, optar por um... não vai ter tanta aderência, optar pelos perfumes que são mais fortes. Ó, com essas dicas maravilhosas, agora é você só sair por aí bem cheiroso e cheiroso, né? Que é muito bom, né? A gente deixar a nossa marca por onde passa. E eu tenho uma dica bem especial, porque a...